Hoje pela manhã o secretário da fazenda reforçou o pedido de pagamento do imposto já que a perda dos prazos pode resultar em redução de descontos e acréscimo de juros Você tem até 15 de fevereiro agora, quarta-feira, para pagamento com 10% de desconto Perdendo essa oportunidade você poderá pagar até o dia 12 de março com 5% de desconto e no dia 30 de março sem nenhum desconto Lembrando que aquelas pessoas que não tem condições de estar pagando o IPTU à vista e aproveitando esse desconto poderá parcelar em até 10 vezes Também lembrando que a parcela da pessoa física não pode ser inferior a R$ 50 e a pessoa jurídica não pode ser inferior a R$ 70 O índice de correção do IPTU para este ano foi de 5,1% se comparado com 2011 Com o IPTU deste ano a prefeitura espera arrecadar cerca de R$ 31 milhões Esses valores são investidos no mínimo 25% na área da educação, 15% na área de saúde, 5% na área social e o restante vai para o caixa geral da prefeitura para a gente fazer o investimento pagamento de servidores, fornecedores e tudo mais Obrigado! 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 Obrigado!